Eu estou convicto que nós estamos certos em apostar nos novos serviços e que a internet das coisas vai revolucionar a nossa vida social. A Oi aqui tem uma posição privilegiada porque, ao contrário do que muitas pessoas dizem, a internet das coisas não se vai fazer só com a rede móvel. É preciso muita capilaridade de fibra. A rede fixa é bastante importante para interligar toda esta internet de tudo. E temos uma posição privilegiada. Uma das coisas que eu devo dizer, independentemente das nossas dificuldades, nós nunca deixamos de modernizar o nosso backbone. Eu costumo dizer, até já houve alguém que disse que eu ando sempre a dizer a mesma coisa, mas pronto, eu há quatro anos e meio que estou a dizer a mesma coisa. A joia da coroa desta empresa é a nossa capilaridade, é a nossa rede fixa, é o nosso backbone de fibra óptica, é a nossa rede metropolitana de fibra óptica, que é incomparavelmente maior que a dos nossos concorrentes. É quase três vezes maior que a dos nossos concorrentes. E essa capilaridade, essa rede fixa, vai ser o futuro desta companhia. Esta companhia, quando sair da recuperação judicial e ficar pronta para o desafio do futuro, esta companhia vai ser fundamental para o desenvolvimento das telecomunicações e da banda larga no Brasil, incluindo a internet das coisas. E essa é a mensagem que nós, executivos da Oi, damos aqui dentro. E estamos sempre a dizer aos nossos profissionais que não tem que se preocupar com a recuperação judicial, temos que fazer o nosso trabalho. Mas eu tenho grande esperança no futuro desta companhia e isso reflete-se na quantidade de interessados pela Oi. As pessoas não estão interessadas pela Oi por acaso, não é? E quando nós estamos a falar em interessados pela Oi, não estamos só a falar em fundos de investimento, estamos a falar em próprios operadores de telecomunicações que veem, têm a visão, como estão neste vertical desta indústria, sabem quanto vale esta joia da croa, que é toda a capilaridade da rede fixa, toda a fibra bótica que esta empresa tem pelo Brasil.